Atenção, partida para o sétimo par, o início da Kinesata, a Nua toma a ponta, tirou um corpo para a bailarinada correndo em segundo. Na terceira colocação, Big Nice, em quarto e eterna, em quinto, Kit Gips. Na sexta colocação, Melhora Tapiraca. Passa a placa dos mil metros finais, com Nua, com corpo dois para Kit Gips, que força a segunda. Eterna por dentro, corre em terceiro, uma cabeça em quarto, bailarina lá, em quinto, Big Nice. Na sexta colocação, surfista. Em sétimo, corre em frente, Kanka. Placa dos últimos setecentos e Nua tem uma pescoço, uma paleta, um pescoço de novo, volta para cima dela e bota do lado. Agora Kit Gips, na terceira colocação, bailarina lá, em quarto por dentro, Eterna, em quinto, ao seu lado, vai correndo, Big Nice. Vão contornando a última curva, vão ingressando agora pela reta final. Ficou meio mal ali, agora Eterna, muito mal, Eterna. Tomou e fugiu na ponta nua, com a bailarina lá, Eterna, que volta entre elas, juntamente com a Kit Gips. Trezentos para o espelho, na ponta nua, com bailarina lá, dominando as ações. E vem de novo a Eterna, bailarina lá, da nua, Eterna. As três brigam, e Big Nice pegando carreira, com o Follow Me mais aberta, na ponta bailarina do sul. Tem vantagem, com o Follow Me decolando por fora, bailarina do sul, bailarina lá, tem a ponta. Um corpo e dois, para o Follow Me, em segundo, na ponta, bailarina lá, ainda tem vantagem. Cruzam a forte final, segundo o Follow Me, terceiro o Big Nice, e quarto, aquela que ficou muito mal, Eterna. Então, vamos lá.